Um livro colaborativo de Stephen King Fala pessoal, como vocês estão? Meu nome é Daniel Destro e este aqui é o canal Então Eu Li E no vídeo de hoje vamos continuar prosseguindo a nossa maratona em busca da Torre Negra No vídeo de hoje eu gostaria de falar pra vocês sobre O Talismã Esse livro aqui, essa resenha eu acho que talvez ela seja um pouco polêmica Porque talvez eu não gostei muito desse livro Mas a gente já vai chegar nesse ponto Antes disso eu gostaria de falar pra vocês sobre a história dele Vamos acompanhar então a história de Jack Que tem os seus 12, 13 anos E digamos que ele está meio que ficando fugindo de alguma coisa junto com sua mãe A sua mãe a gente descobre que ela está com câncer E praticamente ela está morrendo Então nesse livro a gente vai acompanhar a busca de Jack Por um artefato que pode salvar a vida de sua mãe Que é o Talismã Só que pra conseguir esse artefato Ele terá que atravessar não só os Estados Unidos da costa da costa oeste para leste Mas como terá que atravessar todos os ter... o universo paralelo chamado os territórios Onde lá existe o conceito de duplos Onde a rainha dos territórios meio que é a sua mãe Só que os territórios é o duplo dela E essa rainha também está morrendo Então salvando o Talismã Ele salva não só a rainha como também salva a sua mãe Então sabendo que encontrando o Talismã Ele pode salvar não só a sua mãe como a rainha Isso mostra totalmente como é importante e urgente essa busca em encontrar esse artefato Até porque digamos que tem uma pessoa querendo roubar também esse artefato E impedir Jack de conseguir O que tenha sido um livro escrito com outro autor, com o Peter, no caso É um livro que está praticamente inteiro dentro da Torre Negra É um livro que conversa muito com esse conceito E de certa forma, o que talvez foi um dos motivos que me fez não gostar um pouco Ele se assemelha muito com a Torre Negra Em muitas horas eu vi o Roland ali em busca da torre Só que nesse livro era o Jack em busca do Talismã O que de certa forma me incomodou num certo ponto Mas também me incomoda o fato do Jack ter 12 anos Mas ele ter atitudes, pensamentos e uma história que talvez não condiz com a sua idade Há uma certa adulteração Não gosto dessa palavra Mas tipo, deixa o Jack com um aspecto com atitudes muito mais maduras que ele realmente é Como se eu tivesse, sei lá, seus 30, 35 anos O que não condiz nada com a história Ele ainda é uma criança Todo o conceito de duplos é super fundamental para a compreensão da Torre Negra E essa viagem interdimensional Ela é super importante também para a compreensão um pouco mais dos conceitos que a Torre Negra aborda Esse livro em si, ele não é tão relevante para a Torre Falam que a continuação desse livro, que é a Casa Negra, é mais importante ainda Me incomoda também que esse livro de início ele aborda bastante sobre territórios Ele explica, cria algumas regras, só que no desenvolvimento desse livro eu percebi que essas regras Meio que foram esquecidas, sabe? E deixadas de lado E eu acho que poderia ter uma exploração maior dos territórios Quando veio, eu li um pouco o conceito desse livro e tudo mais E eu vi que é interessante essa relação entre o mundo, os territórios e tudo mais Fiquei muito ansioso do Jack se aventurar mais pelos territórios Mas não foi tanta essa sensação que eu tive Ao longo dessa jornada ele acaba conhecendo algumas pessoas, fazendo amigos Como o Lobo, que é um personagem muito interessante Mas assim, não me agradou tanto não essa história Foi uma história que eu particularmente não tive tanta vontade e curiosidade para saber o final Não sei se talvez seja por causa do personagem que não me cativou Ou por uma história, de certa forma, muito, 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 de certa forma Lembra a história da busca do Roland pela Torre Negra Ou talvez por estar tão curioso para saber o que aconteceu na Torre Negra E deixar meio que de lado esse livro Mas é muito interessante ver o vilão, principalmente dessa história Esse conceito de twinners, ou duplos, como foi traduzido aqui no Brasil É muito interessante E eu lembro que tem uma menção no livro 1 do Pistoleiro sobre esse conceito de duplo O Martin é duplo do CK É muito legal esse daí Enfim, gente, esse é um livro interessante de se ler Mas não está muito longe dos meus preferidos de Stephen King Eu prefiro passar a panda para o King e falar que eu li errado o livro Mas vamos ver então o que acontece na Casa Negra, né? Porque eu fui dar uma olhada no que o pessoal fala Diz que é um livro bem interessante Então vamos aguardar para ver como que essa relação É o Jack, porque ele tem mais velho no segundo livro Mas enfim, vamos mais para frente ainda e a gente vai ler esse livro Então é isso, muito obrigado por você vir até aqui Beijo para todo mundo e até a próxima Tchau! Tchau!